A bronca do dia com Zé da Legnaz Na manhã desta quarta-feira, a nossa equipe de reportagens estava mostrando a situação das crianças ali da creche da Serrota ao atravessar a C3-4-1. Os perigos enfrentados por aquelas crianças, não só da creche, mas também da escola da Belém Arraimunda Nonata da Silva. Ao atravessar a C3-1, bem numa curva, as crianças estão vulneráveis ao acidente. Nesse momento que nós estávamos fazendo as imagens, veio esse caminhão, o camarada tentou se exibir, eu não sei o que é que deu dele, e olha o que aconteceu, ele quase que transforma uma brincadeira numa tragédia. Fez tracinha e vira no caminhão. Portanto, vamos mostrar a placa desse carro para que você tome conhecimento e veja que esse rapaz é um irresponsável. Portanto, aí, por pouco não aconteceu uma tragédia por conta da irresponsabilidade desse motorista. Veja as imagens. Como você viu, ficou chocado? Poderia ter sido bem pior. Graças a Deus, não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. Então, é bom que as autoridades vejam que ali realmente precisa de sinalização. É bom que as autoridades vejam que ali precisa de estar atenta para que não aconteça uma tragédia, como aconteceu em ocidentes anteriores. Então, nós estamos alertando para que depois a gente não venha fazer matérias de tragédias. Zé da Léguas.